Aqui do canal Sálice Pepe Ana Gente, olha só A maravilha da natureza Olha a maravilha, gente Olha isso aqui Olha isso, gente É muito bom, gente Eu amo verde, sabe? Tem como não amar? Tem como não amar isso? Tem como você não amar? Não tem, né? Coisas lindas, né? Deus nos deu Nos presenteou Então, mais coisinhas lindas aqui Deixa eu te mostrar aqui É muito verde, gente Eu amo, sabe? Eu amo verde Adoro verde Não tem essa musiquinha? Então Aqui também tem uma parte Dessas plantinhas aqui Que eu acho muito linda, gente Olha isso aqui, olha Muita plantinha Olha, gente Muita plantinha Deixa eu ver essas aqui, gente Alguém aí se conhece essa planta? Alguém aí conhece essa belisura aqui? Gente, olha isso aqui É muito linda E mais esses aqui que estão aqui embaixo Olha aqui, ó Mostrar todas, né, gente? Olha ali embaixo Gente, eu amo muito tudo isso Amo Muito linda, 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 linda Muito linda Essas aqui também Olha só que linda Olha, gente Olha aqui embaixo Olha que perfeição Linda demais, né? Olha esse cantinho aqui Gente É muito linda, não é? Olha isso aqui, gente Olha Pra cá Linda, né? Pois é Também amo Mais algumas aqui? Tem, gente Tem essas aqui Olha aqui no chão também, ó E essa belisura aqui também, gente Olha Ai, eu acho muito fofa, gente Olha isso aqui Não é? Então, gente Muito linda São muitas plantas lindas Tem mais aqui Olha Essa aqui eu tenho lá em casa Falta só Crescerem conforme estão aqui Entendeu? Eu tenho lá em casa Minha amiga que me deu uma muda Isso Tem mais aqui, olha Essas plantinhas aqui Olha que fofas, gente Olha que fofas Ó Também esse aqui? Olha esse pé aqui, gente Essa Olha essa árvore Que coisa mais linda Pensa Ó É muito fofa, gente É uma maravilha Olha, gente Não sei nem o nome, sabe? Não sei o nome, gente Eu reconheço que eu Estou por fora Do nome de plantas, sabe? De árvores Eu reconheço, tá? Mas Se uma coisa Estou por dentro É de coisas lindas E realmente, gente Plantas Natureza É Contestável, né? Realmente É uma maravilha Fiquem vocês aí com esse vídeo Tá? Simples vídeo Pequeno vídeo Aí pro canal Sarah Speviana Deixa o like de vocês Se gostaram Dessas plantas, tá? E Até o próximo vídeo Um beijo Fiquem todos com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau